Fala aí rapaziada, beleza? Lumei aqui e hoje eu vou ver se eu falo pra vocês como que funciona o sistema de reforja que está vindo aqui para o BR na quinta-feira, amanhã né? E eu vou ver se eu explico alguma coisa para vocês sobre ele, porque eu andei pesquisando para me preparar já para ele e eu tava planejando fazer alguma coisa mais organizadinha, mais bonitinha para poder apresentar para vocês, mas como a OASI está correndo com um monte de sistema para poder abafar o caso lá, então essa reforja acabou me pegando desprevenido e eu estou meio que sem material bonitinho para mostrar para vocês, então como chega amanhã e eu quero deixar o pessoal meio que ver com o sistema, eu vou ver se eu já explico por cima assim tudo que eu já sei desse sistema para o pessoal já se preparar. Então é um sistema de ferramentas né, vocês veem aqui na barra de ferramentas e ele vai servir para poder você alterar o status, os atributos ali né, que vem em cada ferramenta. Quando veio o 2.0, as ferramentas estavam vindo todas com um atributo dourado, quer ver? Essas ferramentas aqui ó, com 6 atributo dourado, 6 atributo dourado ó, elas vieram tudo quando veio a 2.0 porque as fases de grupo estavam dando essas ferramentas né, todas com um atributo no talo aqui, com um máximo de atributo dourado nelas, e isso na verdade não era para ter acontecido né, esse daqui era um erro que aconteceu na 2.0, tipo um bug que veio, então muita gente conseguiu né, farmar, pegar uma ferramenta top, igual eu peguei aqui bastante ferramenta top, de 6 atributos, dourado, então meio que a gente já pegou as ferramentas topadas já não vai precisar mudar muita coisa, mas a galera que não pegou, tipo eu tenho 2 ferramentas minha aqui, que estão com 6 atributo roxo lá ó, eu não consegui pegar o dourado delas porque eles consertaram o sistema antes, então elas vão ser o meu foco né, quando vier esse sistema de reforja, porque que vai ser o meu foco, porque para você começar a mexer no sistema de reforja, você precisa de ferramenta que tenha um atributo bom para você colocar nelas, então tipo quando vier o sistema, vai ter lá para você escolher qual ferramenta que você quer, você vai clicar tipo aqui na ferramenta, fortalecimento, vai ter uma aba aqui do lado do fortalecer, escrito reforja, vai ter alguma coisa assim, você vai clicar nela, aí vai vir uma tela tipo essa daqui ó, vou ver se eu acho aqui para vocês, aí essa aqui ó, vai ser a imagem que vocês vão ter quando vocês clicarem no sistema de reforjar, que é a opção que eu mostrei lá, então vocês vão pegar, aqui vai estar as ferramentas, vocês vão clicar nelas e vai aparecer aqui ela e todos os status, os atributos que tem nela, ataque, resistência, combo, controle, penetração de ninjutsu e redução de dano, que é o que está aqui, e aí você vai poder escolher uma outra que está na sua mochila aqui, para poder trocar o status de uma pela outra, quer ver ó, aqui ó, nessa outra imagem, a gente vê a ferramenta principal do cara, que é onde ele quer botar os atributos, e essa aqui é da onde ele vai tirar o atributo, então no caso, aqui ó, na outra imagem, ele está querendo trocar a recuperação de vida, que só está dando 15 de recuperação de vida, pela redução de dano da outra, e para isso acontecer, para ele conseguir fazer isso dar certo, ele tem que ofertar algumas ferramentas, alguns itens aqui da mochila dele para poder aumentar a chance de sucesso, a chance mínima que você tem é 10%, mas você consegue aumentar essa chance sacrificando o material, colocando os material aqui, que você vai usar, aí quer ver ó, a cada material que você coloca, você vê que ele aumenta uma porcentagem de chance para poder dar certo essa troca, lembrando que quando você faz a troca, a ferramenta que você usou, como sub aqui né, como uma ferramenta de para você passar o status para sua principal, ela vai desaparecer, ela vai ser destruída, então pensa bem qual que você vai usar aí, porque você não vai ter mais ela assim que você efetuar a troca, e mesmo dando errado ou dando certo, ela vai embora, não tem jeito, então a cada ferramenta que você coloca, aumenta uma porcentagem aqui da chance de você conseguir o sucesso da operação aqui, da reforja, então quer ver ó, esse porquinho dá 15% de experiência essa, esse pergaminho aqui que ele colocou agora, deu mais 15 a espadinha também deu mais 15, olha lá, 55% de chance de sucesso e o outro porquinho, o último porquinho que ele tinha ali no inventário foi também, aumentou 15%, 70% de chance de dar certo, eu andei vendo, 70% de chance é uma chance muito baixa no sistema deles aqui, então eu não recomendo vocês arriscarem com 70%, entendeu, tenta uma porcentagem maior, tenta pegar uns 80, uns 90, porque você vai perder tudo, todos os materiais, a ferramenta que você tá utilizando para mudar o status, para passar para o outro, tudo você perde, então é bom você escolher bem, ter uma porcentagem boa para isso não acontecer e der merda, você perder tudo, aqui no caso, olha lá, ele tentou, desculpe, mas a reforja né, a mudança de status falhou, então tipo, o cara com 70% ainda deu errado, não conseguiu mudar o status, então é bom pensar bem na hora de fazer, vou voltar para o jogo, voltando aqui para o jogo, agora vou dar uma dica para vocês, na hora de, antes da reforja, o que é bom vocês estarem fazendo agora, essa dica eu eu pretendia dar muito tempo atrás, porque, como eu sabia que o sistema podia chegar, eu queria deixar o pessoal meio que preparado, mas não deu tempo né mano, amanhã já tá o bagulho aí, então o que eu recomendo é vocês saírem guardando tudo quanto é ferramenta que tem status dourado, quer ver ó, eu já andei guardando algumas, o, as ferramentas que dão mais status dourado são as cabaça, que é a, a Benihissago, ela, ela, ela sempre vem com status dourado, então é bom ir guardando os status dela, igual essa daqui eu tenho ataque e um combo, essa aqui eu tenho o Nijutsu ataque crítico, aquela regeneração é meio que inútil, então eu nem conto, essa daqui foi uma que eu peguei antes de ter a, de consertarem o bug, então ela tá com 5 status dourado, então eu posso usar ela pra poder, eu tenho bastante status bond nela, pra poder passar por uma ferramenta minha, que provavelmente vai ser o anel, entendeu, eu vou ver se eu troco todos esses roxos pelos dourados, quer ver o que mais eu tenho aqui, eu tenho, essa espada aqui eu tava guardando, mas ela só tem 4 atributos dourados, e essa espada eu queria substituir a minha Futsu, que só tem 6 roxo, que é o, que ela dá bem menos atributo básico ali ó, dá 65 de vida e 50 de ataque, enquanto a, essa dá 70 e 65 de defesa, então eu queria tá usando essa daqui, mas como ela só tem 4 atributos, e você não, pelo que eu andei vendo, você não pode adicionar um atributo novo, você tem que substituir um existente, então não vai ter como eu fazer a, a parte de botar um, um atributo dourado num, num atributo que ela tá vazio, entendeu, eu não posso botar 6 atributos nela aqui, sendo que ela só tem 4, porque a reforja, ela funciona como uma base de troca, então você não pode, como que você vai trocar um atributo inexistente, então pelo que eu andei vendo aí, você não pode adicionar um atributo, e sim, trocar os existentes, então infelizmente eu não vou poder usar essa espada aqui, eu vou ter que dropar uma, que tenha 6 atributo roxo, e tacando atributo dourado nela, quer ver o que mais, essas pedrinhas aqui ó, quem conseguiu elas quando eles consertaram, elas funcionam como uma ferramenta, mas a diferença é que elas tem um atributo só e dourado ali, entendeu, você vai pegar ela, vai usar lá naquela tela de reforja, com uma ferramenta principal sua ao lado, e vai poder passar aquele atributo dela pra, como troca pra algum outro seu que tá existente ali na ferramenta, então ela funciona igual uma ferramenta mesmo, não tem segredo, ela não é nada tipo de especial assim, os atributo dela é bem normal, entendeu, não é nada assim de, oh meu deus, preciso passar esse atributo, mas é bom, entendeu, a gente vai poder passar esses atributos tipo 100 de vida, eu posso substituir aquele 34 de vida ali, olha a diferença que vai dar, entendeu, então bem ou mal ainda vai ser bem útil usar essas pedrinhas aí pra poder reforjar, e lembrando que é bom sempre tentar ter uma porcentagem alta aqui, não arriscar 70% não, porque eu já vi muito, muito negro errando aí no 70%, então recomendado é 80% a mais. acho que é só isso, o pessoal agora tá com pouco tempo pra poder juntar ferramenta né, acabou que essa atualização veio bem rápida aí, eu ia tentar dar dica do pessoal ir juntando ferramenta com o atributo dourado, mas não deu tempo, mas amanhã tem tempo ainda e vai juntando aí, vai pegando essas cabaças que elas tem bastante status dourado e vai acumulando ferramenta, porque agora se essa reforça vai ser bom pra quem não conseguiu topar os status e e os status que eu recomendo eu vou ver se eu deixo aí na na tela enquanto eu tô falando, é o ninjutsu né, ninjutsu dá bastante força, pessoal que tá querendo pegar força ninjutsu e ataque dá muita força, é com o atributo que é bom também, defesa, dano crítico, combo, ou penetração de ninjutsu, é bem circunstancial entendeu, vai de cada ninja, ataque crítico é muito bom, eu gosto, combo também dependendo do ninja que for usar a ferramenta ali, é bem circunstancial também, o combo dependendo da sua compa, as vezes pode não pode não ser tão necessário, porque as vezes você tá lá com o naruto senin estartando entendeu, e o naruto senin não precisa do da potencial de combo para poder estartar um combo, ele já estarta normalmente, e o combo também serve como defesa contra a combo então vai bem circunstancial mesmo, se você quiser você pega, se não quiser, é um atributo assim que não precisa, depende da sua classe, do seu estilo de jogo, a parte de redução de dano é boa para poder a redução de dano ela dá muita força máxima assim na conta, mas é algo que a gente geralmente não vê entendeu, você não é algo palpável assim que você tá vendo ali na hora de bater, de tomar um dano, você não consegue entender o que aquela redução de dano tá tá mudando ali, mas é é bom mano, é bom investir na redução de dano se você quiser bastante força, porque ela dá bastante força, uns atributos que eu achei interessante investir, o pessoal aí começar a querer guardar, é a parte de resistência, resistência a fogo, resistência a terra, se você consegue tipo, juntar, colocar em cada ferramenta uma resistência a fogo 4, imagina quanto de resistência você não vai ter o elemento fogo, então imagina 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, imagina você conseguir 40% de resistência a um elemento, se você botar só resistência de tal elemento, é muita defesa mano, somado a sua defesa, a sua resistência, a sua redução de dano, você praticamente vai tomar dano zero, daquele elemento de dano, de esotérico, então é algo a se pensar entendeu, a parte de resistência de elemento, acho que é bem útil se você conseguir botar em todas as ferramentas um elemento, ou tipo 5 ferramentas de um, 5 de outro, porque você vai ganhar uma resistência muito grande para aquele elemento, então é algo a se pensar, é algo a se farmar aí, correr atrás dos elementos da resistência a vento, a terra, o pessoal tá usando bastante relâmpago agora, então correr atrás de uma resistência relâmpago, entendeu, para poder se preparar aí, porque eu acho que vai ser bem útil, e vai ser algo bem, bem forte assim, para você poder aguentar porrada no PVP, quer ver, acho que é só isso, eu queria fazer um vídeo bem rápido explicando, porque o sistema já tá aí né, então já dá uma ciência aí, a gente deixa o pessoal esperto para poder não chegar a cegas no sistema e acabar usando ferramenta boa né, como, como fonte de sacrifício, usar sacrifício apenas as roxinhas, as que tem esses estatinhos zoados assim, você usa tudo de sacrifício, para ganhar porcentagem, e as que tem atributo dourado você usa para poder passar, para suas ferramentas que não tem, então vai ser bem mais efetivo assim, vocês não vão acabar desperdiçando ferramenta à toa, beleza, era só isso mesmo, agradeço aí todo mundo que assistiu, espero ter ajudado a galera aí, e vamos esperar quinta-feira aí para chegar reforja e qualquer coisa, se eu falei merda em alguma coisa, se mudou alguma coisa, a gente refaz aí, faz uma parte 2 aí, é um complemento ao que eu tô falando, beleza, valeu a todos, abraço, fui!